Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, estamos aqui no Superior Tribunal de Justiça Desportiva STJD, acompanhamos o julgamento envolvendo a manipulação de resultados, mas queremos falar também de Vasco, que tem novo atacante confirmado, vai ter na sexta-feira entrevista também do Paulo Brax, vamos falar do trabalho do Ramon e também do Colo-Colo, que comprou parte dos direitos do Meia Carlos Palácios. Tem mais notícias dos outros clubes, aí quero trazer uma entrevista muito interessante aqui com a doutora Cláudia 90, isso mesmo, Cláudia 90, e falando sobre um vigarista vendendo os auditores aqui do tribunal, pior de tudo, R$ 10 mil por resultado, por sentença e para pagar no boleto, gente, um troço interessantíssimo. Antes eu peço para você se inscrever nas nossas redes sociais, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, esse vermelhinho aqui embaixo, se inscreva agora, vai lá agora, isso aí, clica, se inscreve, o Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada e dá o joinha, esse joinha é para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é legal, que é bom e que também está sendo recomendado para outras pessoas também, certo? Então, já já a gente traz todas essas informações. Roda a vinheta! E aí, tudo bem? Pois é, hoje quarta-feira, dia 9 de agosto, vamos falar, então, inicialmente, aqui do Clube de Regatas Vasco da Gama, que anunciou, no final da tarde, início da noite, o atacante Rossi, como a gente já trazia desde ontem, vinha treinando, treinando bem, se apresentou em ótimas condições físicas, e já se lançou o contrato, agora, terá o nome publicado no BID, e será apresentado na próxima sexta-feira. É um contrato curto, é até dezembro deste ano, mas, dependendo da performance, pode ficar na sequência para a próxima temporada, o atacante Rossi. Puma Rodrigues e Jair já estão treinando normalmente com o técnico Ramon Dias, e, por falar no treinador vascaíno Ramon Dias, ele usou até agora, em três partidas, 24 jogadores. A galera fez esse levantamento aí, e nos jogos contra Corinthians, Atlético Paranaense e Grêmio, 24 jogadores, é aquilo que a gente já falou, é tipo uma pré-temporada, ele está conhecendo o elenco agora, nos treinamentos, nos jogos, e vai montando a sua equipe. Quem não foi utilizado até agora, o Maicon, o Alex Teixeira e o Galaza, foram relacionados, mas não foram, não entraram em campo, não foram utilizados pelo técnico Ramon Dias. O Colo-Colo comprou parte dos direitos do meia Carlos Palacios, para quem não se lembra, Carlos Palacios foi a primeira compra da Vasco Saf, chegou a fazer um gol de falta, animou todo mundo, mas depois não rendeu aquilo que se esperava, foi para o Colo-Colo com promessa de compra, e com isso agora o Vasco fica com uma parte, o Colo-Colo fica com uma outra parte, o Paulo Brax, na sexta-feira, na entrevista, ele deve trazer informações sobre esse tema para a gente. Na era 777, já foram vendidos o Andrei Santos, porque ou vendia ou perdia totalmente o jogador, foi o que deu para salvar alguma coisa, o Ignaldo, que foi para o Shakhtar Donetsk, e o Pedro Raul para o Toluca, e agora o Palacios para o futebol chileno, o Colo-Colo, faturou algo em torno de 113 milhões de reais. Vasco aguarda resposta do Maracanã, para jogar contra o Atlético no dia 20, um dia antes do seu aniversário, às 11 horas da manhã, um domingo, no Maracanã, e segue também batalhando na justiça para poder contar com os seus direitos de jogar novamente em São Januário. Trazer outras notícias também, o Alexandre Galo foi anunciado como novo coordenador técnico do Santos para o lugar do Paulo Roberto Falcão. E por falar no Santos, aqui no pleno do STJ dele, teve pena mantida de quatro partidas, já cumpriu as quatro de portões fechados, multa de 80 mil, e volta a ter público na Vila Belmiro no jogo do dia 20, domingo, 4 da tarde, no jogo com o Grêmio. E na operação Penalidade Máxima, que apura o envolvimento de atletas com a máfia dos apostadores contra as Betes, hoje tivemos 12 atletas julgados, nós tivemos nove atletas punidos, condenados, e três absolvidos. Nino Paraíba, 480 dias mais 40 mil, Brian Garcia, 360 dias mais 30 mil de multa, Diogo Porfírio, 360 dias mais 70 mil de multa, Aleph Manga, que passou aqui pelo futebol do Rio, 360 dias mais 30 mil reais, Vitor Mendes, que estava no Fluminense, é do Galo, 430 dias mais 40 mil, Sávio, 360 dias mais 30 mil, o Dada Belmonte do América Mineiro, pegou a pena mais pesada, 720 dias mais 70 mil, o Tony Anderson, esse aí pegou só a multa de 40 mil, Igor Cariúz, que tinha sido absolvido duas vezes, agora pegou 540 dias mais 50 mil, e foram absolvidos, o Sid Clay, ex-Coritiba, Pedrinho, ex-atlético paranaense lateral esquerdo, e Uruguai, o Jesus Trindade, que passou pelo Coritiba, esses aí foram absolvidos. E deixa eu trazendo então, um vídeo que eu fiz até para a Rádio Itatiaia, da advogada do atleta Diogo Porfírio, a doutora Cláudia 90, lá de Belo Horizonte, que denunciou que bandidos estavam se passando por auditores do STJD, para vender aos atletas decisões favoráveis a eles. Eu vou trazer a doutora Cláudia 90, para contar essa história para a gente, doutora. Se passaram por o vice-presidente da segunda comissão julgadora aqui do tribunal, aonde hoje está sendo julgado o Porfírio, né? E começaram a troca de mensagens a partir das 11h55 da manhã, no dia de ontem, no dia de ontem, no dia 8 do 8, e apresentaram para ele inicialmente uma proposta, falando que essa pessoa era amigo do Sr. Juarez, e o Sr. Juarez tinha interesse em resolver a situação dos atletas envolvidos do time do Sr. Juarez. Durante toda a conversa, o Porfírio perguntando que atletas eram esses, ele não falava, ele só dizia que o Sr. Juarez tinha interesse em resolver a situação do Porfírio, pois ele tomou o cartão no time que era dele. Associando ao nome Juarez, lembramos do ex-presidente do Curitiba, que nem deve saber que isso aconteceu, e suscitaram o nome dele. Então, essa pessoa que se passou pelo nome do Dr. Diogo, que, coitado, teve a imagem colocada, inclusive, em foto. Diogo Maia, auditor da 2ª Comissão Disciplinar aqui do STJB. E aí, ele disse que mais 3 jogadores iriam fazer o acordo, o possível acordo, de pagar um valor para que todos os jogadores... 10 mil reais. Seria 10 mil reais, seriam 5 boletos, inclusive, de 5 mil reais. Gente, máfia... É um absurdo. Com boleto. Exato. Exatamente. E o meu companheiro, o meu parceiro de advocacia, o Dr. Fernando Lamar, que advoga comigo em favor do Diego, nós, então, entendemos que instruímos o Diego a puxar conversa com esse golpista para que a gente descobrisse até onde ir a audácia contra o tribunal, contra o STJD. Porque eu quero deixar claro, nós não estamos aqui para atrapalhar o julgamento. A gente quer, inclusive, blindar o STJD, entendeu? Que o nosso atleta responda pelo que é devido a ele, porque ele mesmo fez um acordo de não persecução penal com o Ministério Público de Goiás. Eu, inclusive, hoje, entrei em contato com o Ministério Público de Goiás e apresentei para ele essa situação também e o próprio promotor me disse, olha, doutora, procure a delegacia de São Paulo, porque o atleta está em São Paulo e a conversa partiu dessa forma. Então, a gente já está, inclusive, quero deixar claro, já estamos fazendo boleto de ocorrência com o respaldo do STJD, porque em... O doutor Mauro Marcelo, que também é da Justiça, além de participar da Justiça Desportiva. Exatamente. O que a gente entendeu é o seguinte, o doutor Diogo é vítima, o doutor Washington, o doutor Washington Rodrigues, porque ele cita o nome do doutor Washington, falando que o doutor Washington receberia também o valor e o Diego é vítima também, porque tentaram, de alguma forma, pedir um suborno para ele, acreditando que ele pagaria na ilusão de ficar isento de responsabilidade. O que o Diego fala também na conversa dele, olha, eu já fiz uma coisa errada e não quero fazer de novo, a minha mãe já chorou demais por isso, e eu quero só voltar a jogar futebol. E, inclusive, esta pessoa que se apresentou como o doutor Diogo, fala que se ele não aceitasse fazer esse pagamento, ele jamais voltaria a jogar futebol, porque não existe essa situação ação de reabilitação em casos de banimento do futebol, porque o nosso atleta está respondendo aqui no STJD pelo 242, que é a eliminação, e o 243, que é a venda do cartão amarelo, a manipulação do resultado. O que ele admite ter feito. Ele admite, porque ele realmente aceitou receber um dinheiro. Ele recebeu quanto, doutor? Ele recebeu 50 mil reais, e ele já, inclusive, pagou o acordo dele com o Ministério Público, o Ministério Público investigou se ele realmente aliciou ou não o Aleph Manga, e ele não aliciou, porque o Ministério Público tem um entendimento que aqueles que receberam dinheiro para tomar o cartão, e se quiserem falar a verdade, eles aceitariam, naquele momento, aceitaram fazer o... Seria uma delação premiada, uma expressão... A delação premiada ocorre após serem indiciados como réu, então o Porfírio nem é réu no criminal, entendeu? E ele, no caso, hoje, ele vai responder que se for banido, a gente vai recorrer, porque a gente não entende que ele é aliciador, inclusive, ele nem recebeu dinheiro, ele apenas perguntou, falaram com ele, você conhece algum jogador que faria? Ele disse, vou ver com o Manga, porque eu acho que era alguém próximo a ele no time, e o Aleph Manga disse que era para passar o contato que ele ia negociar pessoalmente os valores dele. E isso tudo consta, inclusive, nos autos, no processo criminal, porque o Porfírio passa a ser testemunha quando ele dá o depoimento dele. Ele fez o acordo de não perseguição penal, ele tem que estar à disposição da justiça enquanto ocorrer esse processo. Mas a situação de ontem é gravíssima e merece sim uma investigação, porque estão usando foto, nome, de um advogado que é auditor no STJD, de uma moral ilibada, que não pode ser feito isso, estão usando a moral do tribunal, e estão tentando manchar a reputação desse julgamento. Então a gente exige uma investigação. E até porque no final desse julgamento que é longo, um julgamento de tipo sete horas, a gente acompanha os outros, se tiver alguém absolvido, alguém vai dizer, viu? Exatamente. Eu e o doutor Fernando Lamar, a gente quer deixar isso claro, porque consta nos prints e aí qualquer pessoa pode ter acesso à pauta do julgamento, qualquer pessoa pode ter acesso a imagens e colocar no computador, a logo do tribunal, só que a partir do momento que, inclusive, eu gostaria de deixar claro que eu e o doutor Fernando Lamar, nós pensamos, vamos puxar papo com essa pessoa. E eu troquei mensagens com essa possível pessoa e quando ele me pergunta de quem eu sou advogada, porque eu não disse o meu nome, e eu não respondo e deixei ele no vazio, ele simplesmente, hoje, na manhã de hoje, eu percebi, ele me bloqueou no WhatsApp. Por quê? Ele deve ter percebido que... O DDD é de onde? O DDD é de 021. É Rio. É Rio. E quando ele conversa comigo, ele deve ter percebido, quando eu não respondi, quem é a única mulher advogada constituída na procuração. E aí, viu que eu sou advogada do Diego Porfírio. Entendi. Entendeu? Maravilha. Aí, a doutora Cláudia 90, que caso é esse, né? É lógico que a polícia já está tomando todas as medidas e os caras cobrando num boleto no valor de 10 mil reais. É evidente que isso aí não existe, não tem a menor chance de acontecer aqui no tribunal. Os caras podem não gostar dos resultados, mas os advogados, os auditores que atuam aqui são pessoas dignas, são pessoas sérias. E eu estou aqui há muitos anos, desde agosto de 1990, 33 anos, acompanhando os julgamentos e as pessoas são muito sérias aqui no STJD. Isso aí, eu boto a mão no fogo sem o menor medo de queimar. Tá bom, minha gente? Deixa eu agradecer a todos. Muito obrigado. Deixe a sua opinião. Se não é inscrito nas nossas redes sociais, se inscreva. E o Wellington Campus FC, é o nosso canal. Esse vermelhinho aqui embaixo, corre lá, clica aí agora, se inscreve, habilita o sininho, o joinha também, porque é ótimo para o YouTube entender que o nosso trabalho é muito legal, que a gente está trabalhando, que a gente está fazendo um trabalho sério e que vocês gostam desse nosso trabalho. Eu queria agradecer a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no centro da cidade maravilhosa, o Wellington Campus.